Cadê? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Música do que, Juliana? Música do que, Juliana? Vamos falar só ficar assim na aula hoje, Mara? Não, bom dia, sete do ano! É muito bom estar aqui, eu, professora Mara, para mais uma aula de Educação Física. Então, estudantes, professores, família, se estiver aí reunido, e todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Danças Urbanas, eu e a professora Juliana. Isso aí, estamos aqui, ó, com o astral, ó, lá em cima, lá em cima, e já, ó, suando, de tanto que a gente já dançou, Mara. Já dançamos hoje no sexto ano, vamos dançar agora, porque a nossa aula, ela é intitulada Danças Urbanas, e aí a gente fala um pouco de tempo, espaço e gestos, algo que vocês, do sétimo ano, também viram ano passado, no sexto. E vamos lá, Juliana, temos habilidade, é uma habilidade de retomada do segundo bimestre, e quem tiver dúvida, pode procurar essas habilidades lá no site da EFAP. Isso aí, bora de habilidade supimpa. Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos, ritmo, espaço, gestos das danças urbanas. É isso, então, hoje a aula, nós vamos reconhecer alguns elementos constitutivos em movimentos, né, das danças urbanas, e analisá-los nas mesmas. Então, assim, nós vamos passar aí, falar um pouquinho de tempo, espaço e gestos, nós vamos ver dois vídeos curtos, onde a gente consiga fazer a análise desses movimentos, e dançar também, porque é muito bom, Juliana. E aí, como estamos do outro lado? A gente fala que começa, ó, com a animação lá em cima, o povo já tá animado, Mara. Já tá todo mundo animado, eu sei, o que é que as duas estão hoje, não são com a blusa de educação física, mas nós somos educação física. Tá aparecendo até mesmo um negócio aqui. Ô, Mara, você sabe que ontem eu participei do ATPC, né? Aí botaram assim, professora Juliana, sempre alegre e doidinha. Eu levei o doidinha pro lado positivo, porque de fato eu sou, né, Mara? É, não. Vamos lá, gente, vou mudar de assunto, problematização. Então, pra vocês, aquela pergunta, tendo vivenciado ou visto os movimentos das danças urbanas, você consegue identificar os elementos constitutivos nelas? Lembra-se de todos? Em sétimo ano, vocês lembram desses elementos? Nós passamos um bom período, ano passado, quando vocês estavam no sexto, falando aí sobre esses elementos e trouxemos variedades nas aulas. Então, vídeos, dançamos também, analisamos imagens. E aí, vocês lembram de todos? Hum, será? Então, vamos aí fazer uma breve retomada e depois ver esses elementos nos vídeos e colocá-los na nossa dança. Primeira pergunta pra quem tá lá em casa, eu quero o nome de vocês, aí o nome da escola, pra gente poder falar aqui. Quais são os elementos constitutivos que podemos encontrar nas danças urbanas, Juliana? Quais são? Na verdade, a gente até já falou aqui, mas eu quero ouvir de vocês, estudantes, que está aí ligadinho na gente. Vamos lá. Já estão falando ou não? Ainda não, Mara. Ainda estão aqui no bom dia, no bom dia, tudo mais. Professor José Carlos está perguntando qual é o objetivo da aula. Professor, o objetivo é ser feliz. Eu não coloquei o objetivo? Reconhecer os elementos aí nos movimentos, ok? Mara, mas esse aí é muito sério. Ó, o objetivo. Faz assim, ó. Isso. Maestros músculos do rosto. A Mara gosta do bico. Então vamos, vamos ver se esses nossos estudantes se lembram aí, porque nós ficamos um bom tempo mesmo falando. O Maurício do professora Gisele. Tempo, espaço e gesto. Isso. E aí, vocês conseguem lembrar o que falávamos sobre tempo, o que falávamos sobre espaço, o que falávamos sobre gestos? Eu acho que senta um abraço aí para o Maurício. Vamos comigo no slide a seguir. Nas danças urbanas, podemos identificar os elementos constitutivos abaixo. Então, se a gente pensar, aí vocês continuam lendo, ok? Vão aparecer aí as definições. Se a gente pensar que durante o movimento que é colocado nessas músicas, aí nós estamos falando da dança urbana, mas nas outras danças também, nós nos movimentamos para quais direções? Em quais níveis? E aí, a gente vem aqui e nós temos que pensar em espaço. Então, quando a professora Mara iniciou e vocês citaram espaço, é isso. Nós aqui estamos num espaço não muito grande, mas os nossos movimentos nos permitem fazer movimentações para quais direções, né? Então, nós podemos dançar para frente, nós podemos dançar para trás. Nas diagonais, para as laterais. E aí, também, a gente pensar em... Eu posso dançar lá embaixo mesmo, fazer as piruetas ou movimentos que exijam que eu esteja bem baixo. Então, eu estou no nível baixo aí. Se eu dançar assim, na direção mesmo do meu joelho, fazendo movimentos aqui, eu tenho os movimentos no nível médio e se eu dançar mais alto, eu vou ter aí os movimentos no nível alto. Então, nós temos direções para nos movimentar, certo? E nós temos os níveis. Então, a dança urbana, eu tenho que dançar só aqui em cima? Não. Eu posso ter essas variações. Eu preciso montar uma coreografia só dançando para frente e trás? Não. Então, eu penso nas diagonais, nas laterais e assim por diante. E nós vamos mostrar isso aqui, Mara. Vamos mostrar. Ó, Mara, o professor Rogério disse que os alunos da PEI, Clarice de Magalhães Castro, de São Bernardo do Campo, estão grudadinhos na tela da escola. Daqui a pouco, vocês vão desgrudar da cadeira. É, professor, deixa eles dançarem com a gente aí, tomando os cuidados, nós vamos lá. E aí, Juliana, eu falo assim, olha, qual é a velocidade do movimento? Então, pode ser que, vocês viram como é que nós começamos a aula? Num balancinho, a música tinha um ritmo não tão acelerado, né? Era de lento aí a moderado. Mas a gente também tem aquelas que tem o ritmo mais acelerado. E nós colocamos os movimentos, encaixamos todos esses movimentos dentro do ritmo de acordo com a música. E aí, nós, ano passado, falamos bem disso, né? Nós contávamos as batidas aí da música. Os BPNs. Isso, eles lembram e podem até retomar as nossas aulas, caso for. E aí, a gente pensa no tempo. Então, eu monto uma coreografia ou eu danço me encaixando no tempo aí, no ritmo da música. Isso. Tá tudo tranquilo? Tá tudo em paz, todo mundo aqui, ó, alegre, feliz e contente. O Caio achou, do professor Luiz Fernando, nosso parceiraço, achou o boné da hora. Eu também achei. Eu também achei, ó. Isso aí. Quais sentimentos e expressões são usados? Então, assim, como eu mostro pra você que está aí do outro lado que eu estou feliz na dança ou que pelo meu movimento eu mostro e passo algum sentimento pra vocês? Através, através, realmente, desses gestos que eu posso fazer. Então, se eu aponto ou eu direciono minha mão pra um determinado lugar, a questão da expressão mesmo aí do rosto. Então, quando a gente fala disso, de passar as emoções e as expressões, os nossos sentimentos, nós falamos aí também dos gestos. Então, de repente, eu faço uma coreografia e eu indico que a professora Juliana tenha que continuar a coreografia no chão. E aí eu posso olhar pra ela e apontar. Tô no chão. Você manda pro chão. Pronto. E aí ela tá lá no nível baixo. A gente volta falando da questão ali do espaço. Essa retomada é só pra gente conseguir entender aí o que acontece em uma dança, em uma coreografia. Ô, Mara, aí é legal pontuar aqui o que a Mariane falou. Oi, vamos lá, Mariane. Que é do outro professor Luiz Fernando. É outro Luiz Fernando aqui que sempre colabora também. Aham. Ela colocou que as roupas das professoras tá a mil grau. Mil grau. Mil grau é o contrário. Não, mil grau tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal porque a gente... Né? Nós quisemos realmente estilizar aqui pra uma aula diferente e feliz e contente. Diferente, feliz, contente. Então, é isso. O que nós vamos analisar? Eu pensei em trazer vídeos de alguém dançando, mas além de ser um pouco mais complicado em relação a isso, nós temos a nossa aula do ano passado, que foi a hora do intervalo, Juliana. E aí, trouxemos para os alunos do sétimo ano, identificarem e observarem aí esse vídeo. Ele é curto, mas que tem alguns movimentos que foram feitos nele. E vocês podem começar a avaliação, a análise de vocês, fazerem as anotações. E depois pode passar para o professor, pode passar para a gente se quiser. O que, professora, que eu preciso analisar? Além de vocês já poderem levantar e dançar, pensar nisso. E nesses movimentos, as direções que nós somos, os níveis, os gestos que usamos, ok? Então, para vocês, o primeiro vídeo. E, ó, já vão dançando, porque depois a gente vai dançar essa coreografia aí. Já dei a dica. Opa! Assim eles não se perdem. Vamos lá. Sétimo ano. Mais uma música? Marca! Prepara! Cinco, seis, sete, frente! Patina! Joelhinho! Ginga atrás! Uhul! Marcha! Tranquilo, hein? Mais uma vez! Acho que eles pegaram. Cinco, seis, sete, começa! Patina! Joelho! Joelho! Ginga atrás! Parou! Esse era o vídeo. Esse era um pedaço aí, um bloco montado. E aí, se vocês observaram, nós não fomos lá no nível baixo, nós não tivemos grandes deslocamentos, né? Nos mantivemos aí no nível mais alto, mas eu quero que vocês analisem depois, podem voltar o vídeo, todas essas questões desses elementos. Tudo bem? Porque senão não sobra tempo a gente dançar, não é? Juliana, o segundo vídeo completinho, para eles pensarem nessa questão do deslocamento aí também. Então, vamos lá! Vamos lá! Prepara! Cinco, seis, sete, oito! Patina! Joelho! Ginga pra trás! Joelho, gira! Cai! Cai! Cai, troca a perna! Cai! Ginga um, dois! Cruzado! Moeda! Andra pra frente! Haha! Socorro! Uhul! Ô, gente, a gente fica assistindo o vídeo aqui e a gente fica assim, ó, por que eu grito tanto? Viu? Por que eu fiz esse rá-rá? Uhul! Ahá! Mas eu sei que na hora, realmente é com muita alegria. Então, assim, extravasem também. É, podem fazer aí rá-rá vocês, fica aí entre vocês, né? O problema aqui é que vai pra todo mundo que está nos assistindo. Mas Juliana, vamos de dança? Pessoal, analisem então os vídeos, os movimentos. Esse a gente foi mais, teve mais deslocamento nesse segundo bloco que a gente colocou aí. Só não fomos pra chão, mas a gente, qualquer dia, monta uma coreografia no chão. Pra chão? Pra chão, não fomos. Ô, Mara, o pessoal falou que esses gritos, essas coisas empolgam, viu? Empolgam, então vamos de grito. Não, gente, não. Vamos retomar, nós vamos retomar os movimentos dessa dança. Como vocês já conhecem muitos deles, então a gente não vai ficar muito tempo, né, Juliana? Em cada bloco, não. A gente passa o bloco e depois a gente se diverte aí com vocês, sete e um ano. Então tá, então vamos começar. Vamos começar. Aí, eles aprenderam já o ano passado a gingar, Mara. Sim, que é um movimentozinho do ombro pra frente ou pra trás. E que não precisa necessariamente ser igual a professora Juliana e a professora Mara. Vocês vão ver que a gente tem um pouquinho de diferença, porque cada um tem o seu jeitinho de ser, né? Então, ó, só vai colocar o ombrinho pra frente e gingar. As pernas fazem uma flexão, mas a nossa câmera tá dançando. É, é. Um sucesso total aqui, ó. E aí o braço, as mãos, fica livre, certo, Ju? Certo. Beleza? Olha que linda a nossa intérprete de Libras aqui, ó. Ah, ela tá fazendo. Isso aí. Beleza? Pra frente. Esse é o primeiro. Ok. Primeiro passo. Isso. O segundo, a gente sobe o joelho, então vai subir a perna direita, pisa cruzado e a perna que tá atrás, você arrasta pra trás. Beleza? Ok. Aí ela que tá atrás, ela sobe, ó. Sobe, cruza, arrasta. Sobe, cruza, arrasta. Ó, um, dois, três, quatro. 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 Deu. Deu. Não, gente, ó. Devagarinho de novo, porque isso é bem complicado mesmo, ó. Eu subi a perna direita, ela que cruza. Cruzou. E aí a perna que tá atrás, gente, não tem como ser outra pra ir pra trás. É um esqui, né? É, ó. Vai pra trás. Certo. E aí eu volto, ó. Pam, pam, pam. Arrasta. Tá? Às vezes a gente tem que usar lógica na dança. Tranquilo. Beleza? Porque a perna já pede pra que ela... Porque assim, ó, como que você colocou a perna assim, ó? Como que eu vou levar essa aqui pra trás? Não. Não vai, ó. Não vai. É a que tá atrás já. Beleza? Beleza. Foi, Mara? Foi. Depois a gente vai fazer um joelhinho. E esse eles também conhecem. É. Não é? Ó, um, um, dois. Então, sobe. Um, um, dois. Um, dois. Ih, eu falei errado. Um, um, dois. Um, um, dois. Beleza? Beleza. O último, Mara, desce. Ginga pra trás. Que é tranquilo. Fizemos pra frente. E agora a gente joga os ombros pra trás. Então, retomando. Pra frente. Pra frente. Ok. Joelho, arrasta. Joelho, pisa, arrasta. Cinco, seis. Sete. Sobe um, dois. Um, dois. Um, um, dois. E ginga pra trás. Tranquilo. Solta o som de J. Vamos com a música. Esse bloco pra gente juntar o outro daqui a pouco. Prepara? Vamos começar só marchando pra gente sentir o ritmo da música. Beleza? Marcha. Vamos lá. Três, quatro, cinco, seis. Ginga pra frente. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Sobe o joelho e arrasta pra trás. Um, dois, três, quatro. Seis. Joelho, dois. Um, um. Puxa. Ginga pra trás. Perdi aqui. Vamos lá. Tranquilo. Hoje a gente tem plateia, né, Mara? Hoje temos plateia. Mas tranquilo. Certo aí? Beleza? Foi o primeiro? Foi o primeiro. Vamos fazer de novo esse primeiro? Acho que não. Não, tá bom. Você que manda. Depois a gente fica repetindo, repetindo. A gente vai decorando. Tá bom. Combinado. Combinado. Vamos do próximo bloquinho. Aí. Beleza? Então a gente vai pisar a perna de novo. Opa. Eu falei subir. Pisa a perna. Pisa. Gira. Gira. E? Ah, ó. Presta atenção. Vem devagar comigo, ó. Na hora que eu coloco a perna aqui, que eu vou girar, já fica uma perna na frente, ó. E ela? Essa que vai cair pra frente. E ela já cai. E fecha. Cai e fecha. Ok? De novo. Sobe a direita. Ou sobe não, gente. Pisa a direita. É porque sobe, né? É, ela sobe. Subiu pra... É. Pisa a direita. Aí eu girei. E? Já tem uma bendita de uma perna bonita lá na frente. E aí? Cai na frente. Agora vamos pro outro lado, ó. A outra perna. Esquerda. Subiu, virou. E? E caiu. Caiu. Foi, Mara? Tranquilo. Tranquilo, pessoal. Porque se muda de direção aí, tem esse giro. É, vem com a gente. Que dá certo. Vai dar bom. A última vez devagar. Vamos lá. Então, pisou. Girou. E? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sucesso. Ok, sucesso. Ginga. Ah, ginga eles já sabem. Sabem. Então, 1... Nós vamos fazer igual do gelinho, né? 2, exato. 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Beleza? Sim. Foi aí. Mas no outro a gente muda de direção, né? Porque pra que facilitar a vida? Olha, perna esquerda. 1, vai, finge que vai, volta e vou de verdade. Eu gosto de dar uma subidinha, assim. É. Eu sempre faço. Ó. 1, vai, finge que vai, volta e gira. Su! 1. Eu vou fazer igual o Leandro tava tentando fazer ali na ponta do pé, naquele vídeo lá. Ah, então vai lá. Vai lá. 1, pisa, finge que vai, mas vai. Eu vou, Manu, vou e agora eu vou. E agora eu fui. Ok. Eu vou, Manu, vou e agora eu vou. Uh! Eu vou, não vou, eu vou sim. Tá bonito, tá bonito. Ok. Moeda. Moeda. Moeda, vai, Mara, moeda. Joga a moeda, as duas moedas pra cima, então segura a moeda. Jogou pra cima, jogou pra baixo e ó. E tem que fazer um sorriso. Eu fiz, né? Então vai lá. Jogou pra cima, jogou pra baixo, pro outro lado. Ah, eu tô desculpando. Não tem problema. Tem hora que nós nos encontramos, tem hora que a gente faz pro mesmo lado ou pra fora. E aí? Tranquilinho? Então ó, jogou, jogou, puxa. Jogou, jogou. Beleza. Aí vamos caminhar pra frente, com a perna direita. Certo. Duas vezes. 1, 2, 1, pra trás. E volta. 1, 2, eu saí da câmera. Eu acho que... De novo. 1, 2. Só que assim tá feio, né, Mara? Aham. Vamos botar o estilo de vocês aí, ó. 1, 2. Tá, tá, tá. Pam, 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 pam. E aí, Juliana, é ir pro abraço. É, vem pro abraço? Como dizem todos. Né? Então tá. Tá? Pode juntar tudo, então? Pode juntar, vamos juntar os dois. A gente vai conversando, vai falando. Música. Aquela, é a que a gente tava dançando, era essa mesma, né? Era. Mais alto, vai DJ. Baixa. 5, 6, 7, dica pra frente. Dica pra frente. Joelho sobe e escorrega. Joelho, 1, 2. 1, 1, puxa 2. 1, 1, puxa 2. Mais. Agora a gente vai fazer aquele girinho, hein, galera? Se liga, ó. 1, 2, 3. E eu fiquei. Respira. Respira, respira, meu. Respira que a gente... Respirei. Então, é. Vamos, vamos de novo. Eu sabia que vinha a baixa lenta. Ah, é? É, isso é tudo. Esse giro tem que ser mais rápido, galera. Sim, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza? 5, 6, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Beleza? Vamos tudo, Ju? Vamos. Então, vamos lá. Opa! Vamos com a gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinga, frente. Escorrega pra trás, ó. Joelhinho. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Solta tudo. 5, 6. Vai girar. 1, 2, 3. Ginga atrás. 1, 2. 1, 1. Segura 2. 1, 1. Segura 2. Pisa cruzado. Eu vou. Finge que vai. E eu vou. Moeda. E joga. Pega. Respira. 2 minutos. Pode avaliar a nossa aula. E depois continue treinando. Nós vamos terminar dançando, Juliana. Vamos. Deixa eu ver aqui como que tá. Vê. A gente já dá coração. Opa! Nossa, gente, ó. Um bom exercício. Vocês fizeram aí. E aí? Quem tá na escola fez? É isso que eu quero saber. Sim. Pode soltar o som, DJ. Pode soltar? Vamos lá. Vamos. Beijo de coração pra vocês. A gente vai de dança. 5, 6, 7, 8. E... Bora, Juliana. Joelho. 1, 2. E... E... Ginga atrás. Prepara pro da viradinha. E... E... Cai. Cai. Prepara pra girar. E... Cai. Cai. 1. Segura 2. Segura. Isso é pesado. Finge que vai. E eu fui. Uh! foeda. E... Joga, pega. Coração. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.